Desde o início de novembro, esse restaurante funciona no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, numa área concedida pelo governo federal. A parceria com a iniciativa privada permitiu a revitalização do lugar, além de ter gerado 16 novos empregos. A gente vem buscando essa mão de obra, montando as equipes e pretendendo crescer cada vez mais para atender de cada vez melhor o público do Jardim Botânico. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi ao Jardim Botânico para realizar uma visita técnica. A análise vai ajudar na elaboração de novos projetos de concessões. O Jardim Botânico é considerado um dos mais importantes do mundo. Inaugurado na época do Brasil Colônia por Dom João VI, reúne história e preservação da natureza. Em dezembro, o parque vai ganhar um serviço de visitas guiadas em carrinhos elétricos. O ministro do Meio Ambiente também visitou o Parque Laje e o Parque Nacional da Tijuca aqui no Rio de Janeiro com o mesmo objetivo, identificar possibilidades para firmar parcerias com a iniciativa privada. O governo federal reconhece que é o setor privado que deve fazer os investimentos, sabe fazer, tem agilidade para fazer. Então, havendo o interesse do setor privado para operar esses aparelhos públicos, esses locais importantes da história e do meio ambiente, nós convidaremos o setor privado para participar.